De segunda a sexta, José Antônio Barreto se dedica à atividade de bancário em uma agência no município de Passa 4, sul de Minas. Mas é nos fins de semana e feriados que ele vive a sua maior paixão. Em um terreno de 3 hectares, longe do estresse da cidade, José Antônio seleciona uma tropa de marchadores e diz que quer fazer do Aras Cachoeirense uma referência em matéria de genética. O Aras Cachoeirense fica neste terreno de 3 hectares, alugado de uma pousada no sul de Minas. O Aras pertence ao bancário José Antônio Barreto, que veio para Passa 4 em 2008. O Aras tem 7 animais, sendo dois potros, em uma estrutura simples, com 6 baias e um redondel. José Antônio mora no centro da cidade, com a esposa Simone, e vem ao Aras sempre aos finais de semana. Ele explica que a paixão pelo manga larga machador surgiu quando ele morou em Cruzilha, berço da raça e onde conheceu vários criatórios. Sempre montei desde muito novo. E aí eu ganhei meu primeiro animal com 15 anos e aí nunca mais fiquei sem cavalo. E aí sempre tinha mais animal sem registro, sem nada. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em Cruzilha e aí conheci o berço da raça, fui conhecendo vários criatórios e aí foi onde eu tive interesse de criar animal registrado, de formar um criatório mesmo. Mas foi quando se mudou para Passa 4 que ele conheceu a esposa e decidiu formar o Aras. O mais curioso nessa história é que Simone se apega tanto aos bichos que quase não deixou o marido se desfazer deles. A gente cria amor pelo animal, né? E eu sou meio agarrada na hora de vender, de expor, aí eu fico meio com dó. Às vezes até é demais. José Antônio se orgulha dos animais criados aqui. Já tenho vários animais registrados no meu nome, né? Tem quatro aqui, tem outros vendidos. Tem um que foi vendido até no leilão lá em Cruzilha e já está participando e ganhando campeonatos aqui no sul de Minas, né? Copa de Marcha. E aí agora eu tenho outro granhão que eu vou usar aqui e fazer a segunda geração da minha tropa. É ele mesmo que apresenta os bichos no redondel. O potro, em breve, deve se tornar o reprodutor do Aras. Esse é o rajá do rebanho. Eu adquiri 50% dele potro. A gente tem a expectativa de usar ele nas pistas e na reprodução a partir do final do ano. Já as éguas feiticeira cachoeirense e gaivota cachoeirense devem começar a participar das pistas até o final do ano que vem. Essa já é a cria minha, chama feiticeira cachoeirense. Essa também tem dois anos e quatro meses e essa é a expectativa nossa de pista para o ano que vem. Essa é a gaivota cachoeirense. Ela é filha do Tupiniquim da Esperança, que é a JB. Também na Fanfarra Morro Grande da Zizica, que é filha do trilho da Zizica. José Antônio conta que tem buscado nos cruzamentos a melhoria genética dos animais. Eu procuro um cavalo de sela para eu usar, porque eu gosto muito de andar cavalo. E eu acho que um cavalo de sela que sirva para você vai servir para outra pessoa, ir para a pista e tudo. Então, eu gosto de cavalo macio, marchador, tem que ter uma aparência, ele tem que ser bonito. E aí é nisso que eu foco. Música 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 Música